Bom, bom dia. Primeiramente eu queria agradecer a MC pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, passar um pouquinho da nossa experiência para todo mundo. Vou falar rapidamente aqui do processo da escola, para alterar a gente, entender qual é o contexto. E a Isa vai contar tudo que ela conseguiu produzir, o que nós temos feito, tá bom? Então, nós somos a primeira escola de São Câncer, escola de referência do Buffer Education. E esse processo foi um processo que começou no meio da pandemia e ele aconteceu todo de uma forma digital. Então, o treinamento dos professores que nós fizemos foi sempre remoto, a gente mantém até hoje. E o pessoal conseguiu se engajar muito, conseguiu produzir muitas coisas legais com os alunos. O desafio na época era que os alunos em casa, desanimados, eles tivessem alguma perspectiva, tivessem algum... algo que estimulasse eles, né? A fazer as coisas da escola, a entrar nas aulas todos os dias. E o que ajudou muito a gente foram essas formações que nós fizemos, sempre conhecidos do nosso lado, sempre dispostos, com novas oficinas. E os nossos professores se engajaram muito, compraram a ERECO no Osco. E isso resultou no processo que nós temos hoje, né? Numa escola que se tornou a escola de referência do Google. Nesse tempo aí de um ano, né? Um ano e pouquinho, nós conseguimos alcançar aquilo que era o nosso objetivo inicial. Os nossos alunos tutores, aí já está aqui hoje representando a parcela 2022. Os alunos, o projeto 2022, o que tem vindo esse ano. Mas nós já tivemos quatro semestres, né? Com esses alunos. Então, muitos alunos já se formaram. Temos aí três alunos que já completaram três ciclos antes de sair do terceiro ano do ensino médio. podem levar isso, né? Pra frente, pras oportunidades que eles terão agora. E eles servem de exemplo pros meninos que estão hoje, né? Continuarem nessa jornada. A Isa vai contar um pouquinho da jornada dela, que é muito interessante também. E esse é o nosso objetivo. É que eles peguem tudo isso. A gente conseguiu fazer tudo isso pra que eles consigam aproveitar. E agora vão pra frente, produzindo aí todas as ideias que eles têm. Mas aí a Isa conta um pouquinho mais. Pode vir. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Isabela Lombardi Simões. Eu curso o primeiro ano do ensino médio no Colégio Delta. E tô finalizando o segundo ciclo do Google Alômbito de Tecnologia. Eu comecei a minha jornada. Eu finalizei o primeiro ciclo em um outro colégio. Eu tenho a certificação. E basicamente, o que eu fiz no primeiro ciclo foi... Como a gente tá na época de pandemia, foi tudo via remota. E a gente teve uma grande dificuldade por conta do coronavírus. Foi assim, no início, barra auge do coronavírus. Então, tipo, o tema prático que a gente tinha, o tema principal que a gente tinha, era realmente a infodemia e as fake news. Como a gente lidaria com isso. Porque, literalmente, na época de pandemia, no início, você abria o celular e você era, literalmente, bombardeado por informações que muitas dessas não eram verdadeiras, sobre o combate do coronavírus. E o que eu fiz nesse primeiro ciclo foi aprender sobre esse assunto, combater as fake news, ter a certeza de como verificar as notícias ou não. E, basicamente, a gente foi fazendo esse trabalho ao longo do primeiro ciclo. E, tipo, a gente foi ajudando esse combate. E depois a gente chegou no projeto final do nosso ciclo, onde eu aprendi muito a como fazer uma pesquisa de campo, a fazer uma análise de dados, uma apresentação, sabe? E eu agradeço muito a minha experiência do aluno doutor, porque eu aprendi, nesse início de pandemia, a como mexer, basicamente, nas ferramentas Google, que foi muito necessário para a gente nesse período. Inclusive, para ajudar os próprios professores, que eles tiveram muita dificuldade, foi meio que o início da relação, assim, mais estreita entre a educação e a tecnologia. E eu agradeço muito a minha experiência do aluno doutor, e desde ajudar os professores a mexer nas ferramentas, até a meio que influenciar um pouco o que eu quero fazer de carreira. Eu tenho o sonho de ser jornalista. E eu acredito que o aluno doutor me ajudou muito quanto a isso, a temática, né, que era infodemia e fake news. E eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de finalizar agora o meu projeto aqui, sobre o aluno doutor. E eu queria que, tipo, as outras pessoas, outras instituições, também tivessem a oportunidade de outros alunos de fazer o que eu fiz. Eu ainda estou encerrando o segundo ciclo, mas eu já considero, assim, como uma experiência excelente que eu tive, uma oportunidade muito grande. E é só gratidão quanto ao aluno doutor. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto da nossa escola, o Colégio Delta. A gente está com um projeto que a gente vai começar a aplicar dos alunos do sexto ano até o terceiro do ensino médio, que é o nosso projeto anti-bullying do Colégio Delta. Onde a gente vai fazer algumas palestras, nós vamos conversar de aluno para aluno, porque a gente sabe que quando a gente está no local de fala, a gente sabe que as coisas, elas funcionam e se desenvolvem melhor. Então nós pegaremos os alunos do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio e vamos usar o Jamboard para ir conversando mesmo sobre o bullying, que é realmente uma coisa muito difícil na escola, nas escolas no geral, um problema que grande parte das escolas tem. E a gente quer combater isso. E futuramente nós pretendemos fazer, no final desse ano, um podcast. Um podcast onde a gente pode falar abertamente sobre os nossos problemas, sobre o bullying que a gente sofre, sobre como resolver isso, sabe? Porque quando a gente cresce, a gente vai evoluindo, a gente vai se ajudando, vamos todos dando as mãos e a gente vai produzindo um futuro melhor no Colégio Delta e, se Deus quiser, para outras escolas também. Obrigada.